Fala aí, man, trocado, regulada, porque tele não tem jeito né, teve que desmontar inteira para poder trocar os caps, então o que eu posso dizer é não mexer no ampli, nem volume e nem em equalização, mas o que pode estar diferente é a regulagem em si e a altura dos caps, mas de cara eu já achei que o som tem muito mais twang de tele assim, e outra coisa, eu aproveitei para deixar a guitarra um pouco mais macia, que você falou que ela estava um pouco dura né. E aí 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 Amém. Amém. Eu acho que ainda vai ter que subir um pouquinho mais as cordas e já tá alto, se você conseguir ver. Já tá bem alto. Assim, né, o ajuste dos carrinhos. De qualquer maneira, gravei só pra você ver a diferença de som. Aqui eu senti uma diferença tremenda, cara. Falou!